É impossível falar sobre o progresso do povo brasileiro se antes falarmos sobre a inclusão da mulher no cenário político. É necessário garantir as liberdades individuais através da justiça social e do desenvolvimento do nosso país. Não é tempo de ceder às opressões e muito menos de aceitar as amarras que nos puxam para um passado repleto de medo. É tempo de luta, é tempo de resistência.